Três homens que teriam incendiado um ônibus na ponte sobre o Rio Madeira se apresentaram hoje à tarde à Polícia Civil. A ação teria sido coordenada por detentos que tiveram regalias suspensas em presídios de Porto Velho. Os três estariam a mando de presidiários do 603, presídio Jorge Tiago Akiara Afonso, e do 470, presídio Milton Soares de Carvalho. O grupo fez motorista, cobrador e passageiros descerem do coletivo na ponte sobre o Rio Madeira e atear um fogo no veículo utilizando gasolina. Tudo foi gravado por eles e o vídeo viralizou nas redes sociais. Uma carta foi entregue ao motorista do ônibus, onde detentos reclamavam que não podiam mais ter nas celas televisores, ventiladores e outros objetos. Os três suspeitos se apresentaram com advogados aqui na Delegacia de Patrimônio. Eles foram ouvidos pelo delegado da especializada e não falaram muito, mas confessaram ter participado do ato de incêndio ao ônibus na ponte do Rio Madeira no dia 9 de outubro. E eles tiveram a prisão preventiva decretada. Eles foram ouvidos, nessa fase eles costumam falar pouco, mas já são réus confessos. Já está apurada a autoria até pela confissão também. Devido à gravidade do ato de incendiar em um transporte coletivo, foi pedida a prisão preventiva dos três suspeitos. No último sábado, considerando a gravidade do crime que eles cometeram, eles incendiaram um veículo que servia à população de Porto Velho. Um ônibus, transporte coletivo. Isso é muito grave. Nós representamos, pela prisão preventiva desses três cidadãos, o Poder Judiciário deferiu de imediato essas prisões e, desde o último sábado, que as três forças, mais especificamente, quero dizer, a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Secretaria de Justiça, os órgãos de segurança pública, objetivavam dar cumprimento a essas prisões. As Polícias Civil, Militar e Secretaria de Justiça estão trabalhando em conjunto para dar uma resposta mais rápida às prisões dos envolvidos nos atentados. Os nossos servidores têm empenhado e esse tipo de crime a gente não permite que ele prospere, que as nossas forças estão todas à disposição para combater esse tipo de delito. Esses sujeitos, eles enveredam para esse campo de prática de deslito, tentando atemorizar a população, mas a nossa Polícia Civil, as forças de segurança como um todo, elas estão sempre presentes e, certamente, aqui na nossa região não tem onde se esconder. Faz o primeiro, faz o segundo, mas na terceira, com certeza, serão presos e as providências, na forma da lei, serão tomadas. William Gabriel, Vitor Farias de Oliveira e Carlos Gabriel Alencar de Oliveira estão à disposição da Justiça. Com imagens de Edinaldo Quequei, a Paulo Mota, para o jornalismo da SIC TV. Mas que coisa, né? Que ousadia. Pouco mais do que meninos no mundo do crime não vão viver até os 30 anos, com certeza. Lamentavelmente, é seu destino, desses jovens que se enveredam por esses caminhos, por esses atravessados e tortuosos caminhos do mundo do crime. Lamentavelmente. E a nossa Polícia Civil dando a resposta. É isso. É isso que a população quer. É isso que a população gosta. É isso que deixa a população segura, se sentindo segura. Então, está aqui a minha homenagem, mais uma vez, à Polícia Civil, pelo trabalho que tem realizado e conseguido aí dar uma resposta rápida a essas questões que têm acontecido. Já que, já meio que, muito, muito comumente aqui no nosso município e aqui no nosso Estado. É preciso que a gente veja tudo isso e valorize essa gente que tem procurado trabalhar pela segurança da população do Estado. Então, vamos lá.